Fala, torcida do Fogão! E aí, pessoal? Tudo bem com vocês, galera? Vambora! Terça-feira, dia da estreia da temporada 2022 do nosso glorioso do Botafogo de futebol e regatas ECA. Vamos falar bastante de Botafogo. Mas o nosso pré-jogo, Boa Vista e Botafogo, eu vou deixar para tarde, beleza? Porque tem muita notícia de manhã. E como o jogo é 9 horas da noite, eu vou fazer o nosso pré-jogo 5 horas da tarde, beleza? Porque agora a gente vai falar de muitas notícias. Ó, Eduardo Freeland deu uma longa entrevista, um podcast, um quadro no GE.com. Tá lá no Globo.com, depois se vocês quiserem assistir, vale a pena. Falou bastante coisa e, ó, você viu um sorriso largo no Freeland? Parece que ele vai ter a condição de trabalhar com dinheiro. Aí não entra a questão se ele é competente ou não, né? Entra a questão que nós iremos ver agora o Botafogo com condição. E ele falou uma coisa interessante. Vamos ficar ricos. Ele acredita nisso, beleza? Ainda não estamos, mas vamos ficar. É bom ouvir isso, né? Anderson, você tá falando do Botafogo mesmo? Cara, Anderson, tá iludindo a torcida? Opa, não. Eduardo Freeland que falou. É o nosso dirigente, é o nosso gerente de futebol. Ele falou que o Botafogo... Não vamos ficar ricos, galera. É uma... Quer dizer que o Botafogo vai ter condição de brigar. Brigar por tudo e com todos. Beleza? Por falar nisso, Sarrafo já aumentou. Botafogo negocia com Oscar Romero. Não é o Romero que jogou no Corinthians, não. É o irmão gêmeo dele. É, pás. Meio campista. Pode fazer a camisa 10, pode fazer o lado direito, como pode fazer o lado esquerdo. Baita jogador. E aí? Pra conflitar com o Xay ali, quem sabe. Bom jogador, seleção paraguaia. Não é velho, 29 anos. Gostei, hein? Então mostra que o Sarrafo do Botafogo aumentou. E outra... Lembra aquela ansiedade? Será que já mudou pra SAF, pro Carioca? Será que já conseguiu cadastrar? Calma. Calma. CBF deu um prazo até a Copa do Brasil pro Botafogo e Cruzeiro fazerem isso. O Botafogo já entrou com o pedido. É um pouquinho demorado, mas está tudo sobre controle. Beleza? Então o Botafogo ainda não virou SAF. Está em processo de virar SAF. Vamos falar isso tudo agora. Opa, 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 opa. Como é que esquece? Claro, Oscar Romero tem lances dele aqui no vídeo. Beleza? Vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Vamos lá, galera. É vídeo, beleza? Não é live. Mas eu estou aqui ao vivo com vocês no chat, interagindo com a galera. Pessoal, ontem mais uma grande live. Eu e o Marcão fizemos uma live bacana, divertida. Cara, se inscrevam. Se inscrevam no canal do Anderson Mota. Me dê essa moral. Eu estou com 11 mil inscritos. Me ajude a fazer esse canal ficar um canal muito grande. Um canal bacana do Botafogo. Eu acho que o conteúdo é interessante. É aquilo. Muitas pessoas estão aí, cara. Assistem, curtem, mas não são inscritos. Não custa nada se inscrever. Me dê essa moral. E, ó, aqui embaixo tem o like. O like é muito importante para o engajamento no canal. Os últimos vídeos, vocês têm dado like? Que têm engajado bastante. Só tenho que agradecer a moral de vocês, cara. Muito obrigado por tudo. Mas me ajudem. Se inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo do Anderson Mota. Vamos fazer esse canal crescer. Beleza? Então, primeiramente, seguinte. Vamos falar do Oscar Romero. É, rapaz. Oscar Romero. O Oscar Romero, pessoal. Seguinte. O Botafogo negocia com o Oscar Romero. Seleção no Paraguai e em São Lourenço. Está sem clube. Sindico São Lourenço. O Santos queria ele, mas o Santos desistiu. Dizem que o Oscar Romero gostou da sondagem do Botafogo. Gostou de saber que o Botafogo tem interesse nele. Com certeza o Gatito já deu a ligada. Provavelmente, claro, jogador de futebol é assim. O Oscar Romero recebeu uma proposta do Botafogo, uma sondagem do Botafogo. Gatito, como é que está as coisas aí? O Gatito deve ter falado, irmão, o Botafogo agora vai ser comprado por um cara bilionário dos Estados Unidos. O cara vai botar dinheiro. A expectativa é de ter um time forte. O Botafogo vai se organizar. O Botafogo é um clube bom para se trabalhar. Porque é um clube bom para se trabalhar. E o Oscar Romero gostou. Ele falou, vem para cá. Aqui eu te abraço. Mais um Paraguai aqui para a gente conversar, tomar um chimarrão, falar de seleção do Paraguai e ser campeão do Botafogo. Então, o Oscar Romero gostou. Eu acho que é um jogador útil ao Botafogo. Preste atenção aqui. O Oscar Romero tem 29 anos. Ele é meio campista. Ele joga tanto centralizado como dos lados. Ele é meio ofensivo. Beleza? E ele já jogou no Cerro Portenho, né? Racing. Do Racing ele foi para a China. Da China ele foi para o Alavés da Espanha. Então, ele já jogou no futebol europeu. Depois ele volta para a China. Depois ele veio para o Sol Lourenço. Tá? Tem uma galera confundindo. Não é aquele que jogou no Corinthians, não. O que jogou no Corinthians é o irmão dele. O irmão dele é extremo, é ponta. Esse é meio campista. Minha opinião, esse é melhor. Esse é muito mais qualificado do que o irmão. Esse é titular da seleção do Paraguai. Ele é muito bom jogador. Lógico, não vive um excelente momento. Eu acho que o John Texto quer jogadores assim para qualificar o elenco e para ajudar muito também a base. Eu acho que é um jogador útil. Bem útil. Ele não é de muito gol, mas ele tem bastante assistência. Ele é um meio campista bem qualificado. Bem qualificado mesmo. Eu acho que é uma boa. Vamos fazer o seguinte? Para a gente parar de falar, vamos ver lances dele aí. Se liga no lance dele. Se liga nos lances do Oscar Romero. Nos lances do Oscar Romero. A CIDADE NO BRASIL 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 O FILEM FALA O GRUPO GOSTA DELE O QUE DESVALORIZAR? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai ter um aporte Para compras de direitos econômicos E estrutura E um aporte Para a folha saestral E agora para terminar o vídeo Uma grande pergunta Que a galera estava perguntando E o prazo da CBF Para escrever os jogadores na safra E aí, vai dar tempo? A CBF adia prazo para Botafogo e Cruzeiro virarem SAF até a Copa do Brasil. A CBF adiou o prazo final para os clubes que virarem SAFs, caso de Botafogo e Cruzeiro, até América Mineira, transferirem seus direitos esportivos e contratos para o novo CNPJ. A informação é do blog do Rodrigo Matos do UOL. Agora, os clubes têm até o início das competições nacionais, no caso, Copa do Brasil, para fazer esse processo. Antes, a entidade determinava que seria no período sem competições, ou seja, até o fim do brasileiro e o início dos estaduais. Desta forma, o Botafogo começará o estadual como associação ainda. A Copa do Brasil está prevista para começar dia 22 de fevereiro, mas apenas o Cruzeiro vai iniciar a primeira fase. Beleza? A CBF queria no início que os clubes transferissem contrato por contrato, com aval dos jogadores. O que seria mais demorado? Agora a entidade vai implantar um sistema para fazer a mudança automática, o que poderá acontecer em 15 dias. O Botafogo já assinou a oferta vinculante com o John Textor, está passando por um processo de dirigência, e espera concluir toda a negociação até dois meses. O blog do Rodrigo Matos, no entanto, deixou ainda algumas perguntas para serem respondidas. Clubes vão começar a disputar como associação e vão acabar como SAF? Como a entidade ficará com os contratos vinculados? A CBF enviou as novas diretrizes na última sexta-feira, mas o documento ainda não veio a público. Sabendo, a gente vai falar. É só ter tranquilidade que tudo vai dar certo. Meus amigos, e aí? Oscar Romero, gostou? Gostou do nome? O Juliano falou que a gente vai ficar rico. Deu para animar ou ainda é muito pé no chão? Lembrando que à tarde tem um pré-jogo, Boa Vista e Botafogo. Meus amigos, sinto que as boas notícias começarão a pipocar nesse canal aqui. Grande abraço, saudações da Venegas e fui! Valeu, galera!